Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aê, não cata Cata ou não cata? Aê, passou Aê, ó, ficou cumprido Aí, vem Tá bom, pode trazer como é bom Pode trazer que compensa É, dá valor Aê Ó lá, a direita aqui, ó Tá descendo o canto, né, mano? Ficou forte, hein? Deixa o cabal Tem que pôr perto, senão não escuta mais dentro Lá de cá, né? É Faça uma droga no canto lá Agora conhece o caminho agora, né? Ah, agora vai ver Só trocar de condução, né? Vem passear pra cá de novo Falou, Leão Falou, Leão Chega o meio 708 cantando e vai vendo Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá